Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais um vídeo aqui do canal, isso mesmo! Só que dessa vez, eu, Drongo, não estou sozinho, vocês podem ver que eu estou aqui no mundo mágico de Among Us, isso mesmo! Porque basicamente, eu irei transformar este mundo aqui em um mundo de baldes basics no Among Us! Que coisa louca, né? Parece loucura, mas não é, gente, isso é plenamente possível! Eu só preciso que você deixe o seu like, se inscreva no canal e coloque aqui nos comentários o hashtag baldes basics! Ai meu Deus, veio que eu quase caí aqui, deve estar tudo bem, gente, estou deixando aqui o escurrecador como se nada fosse nada, como se não estivesse acontecendo nada de mais comigo! Mas, assim que eu pegar essa estrela, tudo vai acontecer, eu só preciso da sua ajuda, isso mesmo! Então, deixa o like e se inscreva no canal, porque assim que eu pegar essa estrela, nós iremos para o mundo de baldes basics no Among Us! Então, vamos lá! Uau! Uau! Chegamos aqui no modo de impostor do balde basics! Balde impostor! Gente, que coisa mais louca! Eu vou dar start aqui! E como vocês podem ver agora, eu sou o impostor! Só que além de impostor, eu tenho que fazer também as missões desse game! Então, vamos lá! Quanto que é 2 menos 5? É menos 3! Gente, como é que eu coloco aqui? Menos 3! Quanto que é 4 mais 5? 9! Quanto que é 7 menos 5? 2! Uau! Eu sou demais! Eu sou demais! Eu saquei todas as contas, gente! Obrigado a todos, tá? Calma aí! Que eu irei seguir pleno a minha vida! Vou continuar fazendo alguns cadernos, porque a gente tem que ser impostor! Mas um impostor discreto, né? Quanto que é 0 menos 5? É menos 5! Quanto que é 4 menos 8? 4! Ai, meu Deus! 4 menos 8 é menos 4! Gente, calma aí, é porque deu um probleminha, calma, calma, meu amor! Deu um probleminha aqui! Não foi que eu errei! É só porque eu vi um problema! É menos 4! Gente, pelo amor de Deus, o que que houve? Ui, que coisa brava que ele é! A gente não pode nem errar um pouquinho! Ui, ele tá vindo! Tô ouvindo um barulho meio estranho! Tô ouvindo um barulho meio estranho! Acho que eles estão bravos comigo! Ai, tá ali! Será que eu consigo matar ele? Caramba! Eu matei o Bound's Basic, gente! Eu errei tudo planejado! Eu errei justamente... Ai! Ai, meu Deus! Um, dois, três, quatro, cinco! De nada! Gente, eu matei outro ali! Caramba, eu tô me sentindo muito matador! Vem cá, querido! Vem, que eu vou te matar também! Vem! Vou te matar! Para de me empurrar! Pelo menos ele tá me levando para um lugar bem longe daqui! Gratidão! Mas já te matei também, meu anjo! Dois beijos! Gente! Como eu sou perigoso nesse bato de jogo! Eu tô adorando! Tudo pra minha carreira! E o melhor de tudo é que eu ainda não fui descoberto! Não fui descoberto! Eita que tem um corpo ali! Gente, não fui eu! Sério! É verdade esse bilhete! Mas tá! Deixa eu seguir o baile! Vou continuar fazendo aqui meus cadernos! Agora eu vou prestar mais atenção! Porque às vezes eu fico nervoso e não sei, né? Dez! Dois menos um! Um! Poxa, como é que eu vou saber essa conta, gente? Tá tudo bugado! Eu tá zero! Não tem como saber! Aquela conta ali toda bugada! Mas enfim! Pelo menos deu certo! Deu tudo certo! Vamos esperar mais um! Licença, querido! Pelo menos o Baldi não me segue mais! Porque é o meu que eu bato em ele, né? Ai, ai! Quantos armários que tem aqui! Jesus Maria José de Cristo! Mas, gente, sério! Eu amei esse modo de jogo! Eu estou emocionado! Eita! Ai, eu quero sair daqui, gente! Dá licença! Eu acho que eu preciso de uma solução! Uma solução para achar todos os cadernos do mundo! Eita! Ele tem um celular gigante! Opa! Achei outro! Vamos lá! Quanto que é sete mais dois? Muito fácil, gente! Nove! Quanto que é zero mais nove? Nove! Aqui não tem como saber o cálculo ali, todo cheio de número bugado, né? Ai, você está querendo demais! Está querendo demais para a minha pessoa! Mas já fiz quatro! Cara, eu sou demais! E eu não fui pego! Isso que é o melhor! Tem alguém aqui? Tem um telefone gigante aqui na minha frente! Oi, telefone! Tudo bom? Gente, tu para, telefone! Tu para! Se não, eu vou te matar! Mas tá, né, gente? Deixa eu dar uma olhadinha nessa porta! Se tem alguma coisa que eu preciso! Não, não tem nada que eu precise! Ai, meu Deus! Eu estou preso! Está me dando fobia! Eu quero sair daqui! Por essa porta amarela! Mas tem banco para tudo quanto é lado! E eu achei que dá para me pular pelo banco, mas não dá! Eu sou o impostor que não pula! Esse é o verdadeiro problema da vida! Eita! Oi, querido! Matei! Gente! Eu estou matando todo mundo! Eu acho que não existem mais pessoas para me matar na escola! Porque simplesmente eu já fiz tudo o que tinha para fazer! Aqui é a sala do diretor! Oi, gente! Eu já fiz todo o meu trabalho! Mas enfim! Deixa eu resolver mais algumas questões! Ah! O senhor laranja está aqui! Pronto! Ele estava, não está mais! Jesus! Eu estou arrasando! Estou arrasando demais! Ai, gente! Vocês estão me atrapalhando! Como é que eu vou passar para o outro lado? Para fazer o que eu tenho para fazer! Eu preciso achar mais cadernos! Aqui tem alguma coisa? Não, não tem, gente! Não tem! Poxa vida, cara! Isso aqui tudo eu já fiz! Não sei mais o que faço! Porque já resolvi todas as questões! Será que para lá eu fui? Eu acho que para cá eu não fui ainda! Certeza que eu vou... Eita! Tinha até uma meia ali! Eu peço que vocês tenham paciência comigo! Porque eu estou rodeando essa escola inteira, tá, gente? Mas não me levem a mal! Menos um! Quatro mais cinco, nove! Poxa, aí aqui... Não dá, meu querido! Só o lamento! Tá bom? Só o lamento mesmo! Mas, enfim... Fiz o meu trabalho! Agora seguimos firme! Eu achei uma outra direção quando eu tinha ido ainda! O que foi muito bom para mim! Foi muito importante! Opa, opa, opa! Olha quem passou aqui me varrendo, gente! Como se nada fosse nada! Que malcriação, cara! Eu fiquei chocado! Fiquei chocado, assim, que não esperava que iria ser varrido dessa forma! Mas, gente! Vamos fazer o seguinte! Se vocês querem a continuação desse game, para mim descobrir aonde que estão os outros dois livros que eu não estou encontrando aqui, é muito fácil! Por quê? Porque é só você deixar o like! Além de deixar o like, tem que fazer o quê? Se inscrever no canal! Se inscreve no canal que eu trago a continuação! Belezura? E daí a gente vai descobrir tudo que falta ainda, gente! Falta pouca coisa! A gente está quase conseguindo vencer o game, sabe? Zerar! Porque eu já matei quase todo mundo! Falta só aquela vassoura que me varreu, assim! Passou varrendo com a ousadia dela! E também encontrar dois notebooks! Aí eu termino tudo! Então, assim... Deixa o like! Se inscreva no canal! É tudo que eu peço para vocês! Não é muita coisa! É uma coisa, assim, bem basiquinha, que vocês podem me ajudar! Gostaram desse simulador? Eu adorei! Porque mistura o Baldi's Basics junto também com a Mangans! Né? Porque eu sou um impostor e eu mato todo mundo! E deu para a gente ver como é que é! Matei muita gente aqui nesse game, né, gente? Então é isso! Um beijo no coração de cada um! E... Até os próximos vídeos! Tchau! Fui! Até a próxima!